Quinta-feira, uma quinta normal, como outra qualquer, se não fosse a véspera da Black Friday. Essa é a grande noite de estreia, é a grande sapucaí. Do mês de novembro, do varejo online brasileiro. Aqui tá acontecendo um negócio muito sério. Hoje estamos aí uma semana meio que virando pra fazer o negócio acontecer. O maior dia de venda do e-commerce, a gente tá muito empolgado. É uma preparação de meses que a gente vem fazendo. A gente tem um time aqui, a gente tem um time dentro do cliente também, pra gente conseguir trazer o maior ROI pra eles nesse período, nesses dois dias. Isso aqui é uma sala de guerra que a gente criou pra atender os nossos clientes de varejo na data que deve ser a data mais importante de vendas do ano. Olha, pra vocês terem uma ideia, eu tenho 15 pessoas na equipe de marketing. E eu combinei com eles que uma parte ficaria madrugada e uma parte viria amanhã cedo. Eu tinha todo mundo aqui até nove e pouco da noite porque ninguém queria ir embora. Tem gente do e-commerce, tem gente que não é do e-commerce, tem gente da área de planejamento, tem gente do RH. Então a gente se juntou e tá todo mundo aqui até sem horário pra voltar pra casa pra poder responder nossos clientes. É, a gente já teve jantar, já teve sorvete, já teve açaí, energético. A gente tá ouvindo música aqui, todo mundo trabalhando junto. A gente cantou grito de guerra. A gente fica aqui numa energia. A gente, nossa, vocês estão acompanhando, vocês estão vendo aqui a loucura que é. E a gente gosta disso, tá no sangue. E estamos aí com força total, galera, até hoje de madrugada, dando suporte legal com todos os clientes, saindo satisfeitos. E é isso aí, a gente tá aqui, tá bombando, espero que continue assim até domingo. Valeu, um abraço. E a Black Friday nunca acabar. Fazendo aqui uns ajustes aqui ainda de tempo, uns ajustes finos aí, né? Mas pelo que a gente acompanha hoje, já tá tendo bastante acesso nas landing page e tal, vai ser um sucesso. Vamos ver, então bora. Ó, por vinha, por vinha rápida, por vinha rápida. Rápido, 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 rápido. A gente tem a visibilidade em tempo real dos acessos por minuto e é impressionante, assim, a gente... Às 11h59 tinha 500 acessos por minuto, à meia-noite e um a gente já tava com 700 por minuto, assim. É gritante a diferença. Eles esperam faturar em um dia, mais ou menos metade ou um mês inteiro. Então o que foi Natal no passado, hoje é o Black Friday. Então eles fazem um mês em 7, 10, 12 horas. A gente falaria que eu tenho quase o volume de uma semana forte entre quinta, noite e sexta-feira. É bem agressivo. Tá sendo 50% melhor do que do ano passado, então pra gente é espetacular. Eu diria que, sem dúvida nenhuma, é um boom. É como se a gente estivesse num... Durante o dia, mas é como se tivesse o dobro de pedidos. Só pra você ter uma ideia, um dia de Black Friday, para a gente, corresponde, no mínimo, a 10 dias normais de venda. Nós temos lojas que vendem, literalmente, um mês de venda em dois dias de Black Friday, sendo um dia antes e um dia depois também. Na parte de tecnologia, melhorou muito. Eu acho que agora vem a segunda onda, que é a entrega, toda a parte de infraestrutura na rua mesmo, que precisa se comprovar. Mas o que eu tô sentindo este ano tá muito melhor. Cada vez mais a gente tem software de gerenciamento de frete, qual que é a melhor rota, quantos caminhões enchem, WMS, separador, esteira, automatização. Acho que tudo que cresce com volume, ele te dá escala, e tudo que te dá escala, te dá a chance de automatizar. Então, tudo que a gente automatiza tem maior controle. Então, aprendeu com certeza. Aprendeu na parte de transporte, na parte de aérea, na parte terrestre. Aprendeu também na parte interna de separação de pique, de controle, de recebimento. A gente recebe antes, a gente prepara, a gente fotografa. Nós somos B, evoluindo. Mais de 45 sistemas, são 3 mil, 4 mil servidores, são 180 pessoas, várias empresas ao redor para poder sustentar essa avalanche de gente aí que quer entrar e comprar de meia-noite a meia-noite 15, que são as melhores ofertas, né? A gente espera ter uma visitação total no Black Friday de 50 milhões de usuários, 52 milhões de usuários. Varejo online é isso aí, galera. É gente vendendo para a gente, atendendo gente, negociando para a gente, realizando o sonho de gente. Não importa se você é pequeno, grande, qual a categoria do que você vende de produto online. Como é que a tua loja vai participar no próximo ano? Ah, uma coisa importante. O que é que você vai fazer com esses novos clientes para que na próxima Black Friday ele volte na tua loja?